Olá, bom dia, nós voltamos a falar ao vivo aqui do Quartel General do Exército em Brasília, onde está ocorrendo uma cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado. Participam desse evento diversas autoridades civis e militares. Dentre elas, o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer já está aqui, já ocupa a tribuna de honra aqui do evento. Presente também o ministro da Defesa, o comandante do Exército, General Vilas Boas. O Dia do Soldado será comemorado amanhã, dia 25 de agosto. Mas como amanhã é sábado, essa cerimônia foi antecipada para hoje. A data homenageia Luiz Alves de Lima e Silva. O Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, soldado símbolo da pátria. São mais de 1.700 militares participando desse evento aqui em Brasília. O Exército vai condecorar diversas pessoas brasileiras e estrangeiras com as medalhas Exército Brasileiro e do Pacificador. São quase 350 homenageados. Entre eles estão ministros do Supremo Tribunal Federal, embaixadores, militares, ministros de Estado, senadores e também deputados, além de pessoas civis. Essas pessoas vão ser homenageadas por prestar algum tipo de contribuição ao Exército Brasileiro. Neste momento está sendo homenageada por prestar algum tipo de contribuição ao Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro.